Larga tudo e vem pra cá Cê sabe que aqui tem um lugarzinho pra você ficar Dormir, morar, mas pode até casar Caipirinha vem, vem completar o seu caipirinha Que eu te completo, amém Alô galera do nosso canal do Youtube Seguinte, nós estamos aqui pra avisar vocês Nós vamos deixar aqui na descrição embaixo O link do nosso clipe da Caipirinha E já aproveita e já se inscreve no nosso canal novo Lucas Reis Itácio Vivo É isso aí moçada, muito obrigado a todos os seguidores Desse canal oficial do Lucas Reis Itácio Vamos todo mundo agora seguir o Lucas Reis Itácio Vivo E acompanhar as coisas que nós vamos colocar lá Vai ter muitas novidades Nós já deixamos vocês pra trás, né? Não é nunca, é isso aí Agradecer a vocês pelo carinho de ser Muito obrigado, um beijão no coração de cada um Já se inscreve no novo e já assiste Caipirinha Tamo junto